Segundo ponto, que é quando você produz mais qualidade, você tem outro jeito de produzir, você provavelmente está investindo uma série de mudanças na sua fazenda, no seu negócio, para produzir essa qualidade ou para produzir produtos diferentes, provavelmente você já está fazendo isso. Só que o outro ponto é que você vai ter que vender diferente, você vai ter clientes diferentes, você vai ter ciclo de vendas diferente, você vai ter que ter habilidades diferentes, competências diferentes, atividades diferentes, você vai ter que ter parceiros diferentes, o seu negócio muda, se você está vendendo qualidade, o seu negócio muda e isso se aplica para uva, para manga, para café, para cachaça, para carne, para gado, para genética, para bezerro, para consultoria, se aplica para tudo, se você aumentou o padrão de qualidade, o cliente mudou, a atividade mudou, os parceiros mudaram, as áreas de excelência mudaram, o processo de vendas mudou, o ciclo de vendas mudou, o tempo que demora para vender mudou, tudo mudou. E se você não aumentou a sua competência, a sua habilidade, o seu conhecimento, a sua maestria, a sua excelência, na área comercial, você está se preparando para dar de presente o seu produto. E aí Obrigado.